É Rafa, agora é pra nós Tô perdido, parceiro Acabei de sair do treino Eu, Tavares Com a Ninja Faz tempo que eu não empinava Peguei a porta e espalhei qual era as outras ideias Até que é da hora, até que é da hora Tinha que pegar aqui, ó, esquerda Vamos reto Últimos dias com a XT, rapaziada Pra quem não sabe, ela vai embora, mano É, se o ganhador quiser o dinheiro, aí não, né Mas ela vai embora, rapa Tá no sorteio pra vocês Se fosse você, pai Você ia escolher o dinheiro Ou a moto, acho que a moto, né Todo mundo escolhe a moto Olha lá, os menores E aí, pai Como é que tá? De boa? E aí, primeira? Só de pião? Só de pião Se tivesse com o Bira, já tirava uma fotinha Tá com o Bira aí? Já lança, pai É o menor Acosta aí, acosta aí É o outro, senhor É o outro, jota Bloqueou Vai abrir, pai Fechou? É nóis Tá com a marcha É isso mesmo Tamo junto, pai Good night Molecada gosta, rapa Esses bagulhinhos aí que motivam Motiva pra caramba, rapaziada Isso é louco, pai Às vezes você tá num dia triste, tá ligado? Tá num dia que não... Não tá rendendo, mano Você tem uma molecada assim Caramba, mano Me espera nessa caminhada Gosto dos seus vídeos Bagulho dá um gás, pai Você não tá ligado Gosto muito de vocês, mano E rapaziada Tamo aí na luta pra bater Sem cá, hein, mano Quem puder ajudar nós aí, tá ligado? Aquela velha força de divulgação Velha aí Ah, sei lá o que eu falei Aquela velha divulgação Isso Ah, agora eu sei onde eu tô Ó, não ia Ah, aqui é um gatinho, né? Tem isso aqui, pai? Qual a chance? Fazer um gatinho de leve aqui, pai Ô, valeu Depois da meia-meia, rapaz Que moto que vocês querem ver aqui no canal? Eu sei que não deu pra me fazer muito conteúdo com ela, mano Porque... Essa moto, desde o princípio Tem muita gente falando Ah, Hugo, você comprou a moto Já quer sortear, já quer mandar embora Mas não, pessoal Essa moto já veio no intuito de ser sorteada É que tem muita gente que não me acompanha no Instagram Mas essa moto aqui eu já comprei pro sorteio, entendeu? Aí eu falei Meu, não vou comprar duas meiotas Pra ficar duas motas em casa Duas motas igual Não vou comprar Vou fazer o seguinte Vou esperar o sorteio sair Sorteio saiu Ganhador quis a moto Dou a moto pro ganhador Fico com o dinheiro E aí eu compro uma meiota Compro outra moto Não sei, entendeu? Ou Compro a moto Ganhador quis o dinheiro Fico com a moto e vivo Faz meus vídeos Dou meus graus, entendeu? Só que aí eu dou meus graus Com a certeza que a moto é minha, entendeu? Que nem a moto tá no seguro A moto tá no seguro Mas eu sei que se acontecer alguma coisa comigo Com a moto Eu tô no móvel, entendeu? Porque o sorteio já sai domingo Então imagina Eu tô aqui no peão Querendo ou não Sou roubado Caio com a moto Meu amigo Arruma um problema Que é complicado, entendeu? É muito complicado, rapaziada Então Muita gente Não leva a sério os sorteios Acha que é golpe Acha que é fraude Mas eu levo a caminhada a sério, meu Entendeu? Eu levo o bagulho a sério de verdade, mano Já entreguei XRE 125 Today É 100 150 Nossa, eu já entreguei moto pra caramba E esse ano vai ser a mesma fita Só que esse ano eu quero ir pra cima do foguete Entendeu? Janeiro já vamos começar Entregando uma meiota E fevereiro eu quero outra nave Nossa, mano A minha camisa por baixo Tá toda molhada, rapaziada Eu acabei de sair da academia, mano Pra quem não sabe Eu tô num projeto monstro aí, mano De Ficar shapeado, tá ligado? E, mano Saí da academia O Tavares de um sabe Falou Hugo O caninho já tá na quebrada Encosta Vamos fazer uns vídeos Dá uma marquetada Tomei um banho e encostei, mano Só que Todo dia tá chovendo, tá ligado? Tá chovendo, tá chovendo E Hoje que eu pensei que ia tá chovendo, mano Tá tranqs Então eu tô com o Japão da X11, mano Tô como? Pô, rapaziada É Cês viram, mano Que os meninos Veio pra me reconhecer Eles nem pediram Pra tirar foto comigo E eu falei Mano Se tiver com o celular aí Tirou a foto Por quê, mano? Acontece muito isso nos eventos Tá ligado? Eu tô na barraca da Cromoto Tô na barraca de algum lugar De algum patrocinador E Os moleque me vêem Caralho, Hugo Pode pôr Às vezes eu vou em evento longe, mano Vou em evento no interior Ah, pai, pum Ô, Hugo Começa a trocar ideia comigo Nossa Olha os caras E o que que acontece, mano? Às vezes os caras ficam com vergonha, mano Falam Mano Estive lá no evento, mano Fiquei com maior vergonha De trocar ideia com você De tirar uma foto, mano Então se o cara não pede Eu falo Meu, tá com o Bira aí Vamos tirar uma foto, pai, pum Porque se o cara tiver com vergonha Ali ele já viu que Ele tem liberdade comigo, tá ligado? Pra tirar uma foto Pra trocar umas ideias, mano Entende? Por isso que eu falei, mano Se tiver com o Bira aí Pode tirar uma foto Aí ele foi sacou, entendeu? Às vezes o cara tem vergonha, mano Não foi pra querer me achar, não Pode ser que aconteça uma vez também Nunca aconteceu, né? Mas já pensou? O menor vem ter umas ideias comigo Se eu quiser tirar uma foto Pode tirar Ele não, não Não quero tirar uma foto com você, não Já pensou, mano? Mas tá ligado É tudo nosso, rapaz Vê na rua, mano Eu não gosto muito que vai na minha casa Tá ligado? Tem a rapaziada que sabe onde eu moro Eu não gosto que vai lá em casa Minha casa é um lugar sagrado Mas... Na rua, mano Tô passando aqui Você me viu Pode dar um salve Pode me parar Que eu posso tá atrasado Pode tá chovendo Tô nem aí, mano Vou tirar foto com vocês de igual, entendeu? Dar atenção Trocar as ideias Mas... Tô ouvindo um sirene, mano Eu sei que os caras tavam na bola Mas é isso, pessoal Dá uma hora Reconhecimento de vocês aí, certo? Fico feliz pra caramba, mano Quando eu sou reconhecido É... Até hoje, mano Mais de três anos E eu ainda não me acostumei No sentido de... Às vezes eu tô no shopping Às vezes eu tô fazendo uma viagem longe Longe, Curitiba Longe, mano E aí vem o moleque Caramba, mano Eu te sigo Eu te acompanho Desde a época do MEC Desde a época de... De antes, tá ligado? Eu falo da hora, mano Menor acompanhando a evolução Às vezes os caras veem a gente na moto assim Fala caralho Ó, mano Mó boy Paipum Mas não sabe, né, mano Não sabe da trajetória Ano passado Mas não estava como Que nem esse mano aí, ó 150 Ali é uma 125, né Mas não sabe 150 Com a bag nas costas Desbravando nas entregas Hoje tá um pouquinho melhor Mas... Eu ainda sou o mesmo, entendeu? Quem puder seguir aí, rapaz Se inscreve no canal Pode dar a nós Brota lá no Instagram também Participou do sorteio da 66 Domingo a gente vai saber Quem é o ganhador E tchau, obrigado, rapaziada Muito obrigado por assistir até aqui E fui!